O primeiro gol do Galo foi ainda no primeiro tempo, Edmar marcou. Na segunda etapa, o time da casa fez o segundo com este gol de Nenê. 2 a 0 Galo. Agora o Marreco tem que vencer no tempo normal no jogo em Francisco Beltrão, ainda sem data definida, e também nos pênaltis.